Está chegando a hora da Copa do Mundo, né, velho? E é uma coisa que todo mundo para e ignora os problemas. E não é só o brasileiro, o russo também. Você viu que o presidente dos caras, o tal do Putin, antes de começar a Copa, ele estava sendo acusado de envenenar tanta gente que o apelido dele lá é Dolly Cola. O bagulho está louco, mano. E aqui no Brasil é impressionante, né, velho? Começa a Copa do Mundo, o Brasil para, né, velho? Se bem que teve greve dos caminhoneiros e estava parado também, né, mano? E antes foi o carnaval. Pensando bem, acho que nós só paramos. A gente não fez nada esse ano, mano. Não começou ainda para nós, né, essa merda. Porra, mas eu estava empolgado com a Copa por causa do Tite, né, velho? Esse cara eu acho que é um cara, mano, muito foda. Pô, lembra o Corinthians, mano? Eu estava que nem o São Paulo, não ganhava Libertadores por nada. E aí, mano, quer dizer, o São Paulo sempre ganhou, desculpa. Mas, mano, o Corinthians estava com esse tabu aí. O Tite foi lá, treinou o Corinthians. O Corinthians ganhou Libertadores, ganhou o Mundial. O Brasil estava quase sendo eliminado. Mano, o Tite pegou o Brasil, classificou em primeiro lugar. Esse cara é foda, velho. Porra, um dia minha mulher estava meio desanimada na cama. Eu pensei em ligar para o Tite. Imagina ele chegando em casa. Fala muito, Camila! Pega com garra o pau do Rabin, bate na cara. Para cima dele, mulher. Vou levar esse cara para treinar, minha mulher. A gente elogia, mas tem umas cagadas, né, também. Porra, o Tite levou o Tyson para a Copa. O que é box agora, caralho? Quem é o Tyson, caralho? Ninguém conhece esse maluco, mano. Porra, ele levou tanto corintiano que a máfia russa está reclamando. Mano, tem muito ladrão vindo para cá. Volta. Mas nós estamos confiantes, né, mano? Mesmo assim, nós estamos confiantes. Você sabe que tem uns bagulho acontecendo, né? Por exemplo, eu vi uma notícia que o treinador da seleção da Alemanha não vai deixar os atletas dele transarem durante a Copa. O que é muito bom, porque assim eles não vêm foder o Brasil de novo. Eu tenho trauma desses malucos, viu, mano? Eu, hein, velho? Tomara que isso não aconteça com nós aqui do Brasil, viu, mano? Eu sei que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também para não se meter muito na vida dos outros, sabe? Por exemplo, o Neymar, mano. O pessoal se mete muito na vida dele, né? Parece que ele queria levar a Bruna Marquezine para a Copa e os caras, ah, você não pode levar. Tem que levar, mano. De preferência, no lugar do Tyson. E o pessoal fica se metendo na vida do cara porque ele vai jogar a Copa. Ele fez uma propaganda de cueca. Vocês viram isso? Ele fez uma propaganda de cueca com a Bruna Marquezine de calcinha, pá, não sei o quê. E aí a galera, mano, é, tem que focar. Para de se meter na vida do maluco, né, mano? Para mim ele mostrou humildade. Ele e ela. Porque eles mostraram que mesmo sendo milionários, mano, eles compram cueca na C&A. Isso é muito legal. Isso mostra o quanto eles são humildes, viu, mano? E a C&A é a melhor cueca para você usar, viu? Se você for pensar. Porque, mano, quando você fica excitado, ela rasga. Então, é um convite para o sexo. Agora, mano, é impressionante, né, velho? A Copa do Mundo é um bagulho que, mano, todo mundo para, né, velho? Para ver a Copa do Mundo, todo mundo para. Não tem jeito, mano. Porque futebol tem um negócio que atrai a gente, né? Eu não sei se tanto, muito homem, né, tem isso, cara. As mulheres na Copa também assistem, mas é mais o homem, cara. Você pode estar numa situação, mano, a melhor da tua vida. Você pode estar numa suruba. Cara, você é a Anitta. E a Beyoncé. Totalmente possível de acontecer. Você é a Anitta, a Beyoncé e o Pablo Vittar, velho. Mano, se tiver uma falta perigosa, você para na hora. Você fala, dá licença, a Beyoncé, sai. Você e o Pablo Vittar. Mesma hora. Aí, se é gol, cumprimento de rola, Vittar. Pô, vocês nunca viram um jogo pelado com um amigo? São Paulino, caralho. E aí, se é gol, cumprimento de rola, Vittar.